Aê, 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 aê. E o detalhe é o seguinte, onde assistir a este jogo, isso mesmo, vai ser às 19h no estádio Manoel Barradas e teremos duas transmissões. A primeira será pela TVE, TV Aberta aqui da Bahia, e a segunda transmissão vai ser pela Esporte TV, isso mesmo, às 19h. E vale a pena assistir e acompanhar a base do Bahia. Vamos ter André do Bahia jogando pela seleção brasileira e o Bahia Sub-20 buscando fazer uma boa partida para se apresentar aí para o restante do Brasil. E é isso, vamos acompanhar e qualquer destaque entrar para você na Ação Tricolor. Para falar em destaque, vamos trazer agora este atleta aqui, isso mesmo, quem não se recorda dele, Arthur Victor, um atleta destacado agora do RB Bragantino. Provavelmente vai estar de saída para o exterior para o projeto Red Bull, provavelmente vai para o RB Leibniz, mas enfim, segue no futebol brasileiro, mas não esquece do Bahia. O detalhe é o seguinte, está aqui na live de Luva de Pedreiro, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, está ali Arthur Victor, verificado. Ele trouxe simplesmente um BBMP, isso mesmo, passou pelo Palmeiras, está no Bragantino, teve uma passagem muito boa pelo Bahia, mas não esquece do Tricolor de Aço, está aí registrado. Queria a gente, de repente, se o Bahia um dia voltar até condições financeiras, de repente até com o próprio Grupo City, repatriar o Vitor, um grande jogador e que deixa muitas saudades na nação Tricolor. Falar em Grupo City, falar em Bahia, vamos trazer aqui mais uma manifestação de Nicola, isso mesmo, é de fato o assunto do momento. Não tem para onde correr e realmente, Bahia Grupo City, pelo visto, é questão de tempo ser anunciado. O Bahia já não nega que há sim conversas com investidores, só não fala quem é o investidor, mas também não nega. Para completar, informações, inclusive, trazidas pelo nosso parceiro Marinho Júnior de que semana aí, primeira semana de abril, ou seja, precisamente, basicamente, semana que vem já estaremos com o alerta ligado, esperando para ver se há algum projeto a ser anunciado pelo Bahia. Enquanto isso não acontece, Nicola, respondendo a um seguidor, trouxe esta informação, está aqui, ó. Grupo City, Bahia já está tudo certo e Nicola respondeu. O Bahia não confirma, mas está bem perto. Detalhes finais de um acordo gigante que envolve muita coisa. Ideia é fazer do Bahia o carro-chefe do Projeto City na América do Sul. Está aí mais uma informação, acordo gigante, isso realmente faz com que a gente cresça os olhos. E carro-chefe significa porque o Grupo City já tem um clube na Bolívia, um clube no Uruguai, e o Bahia, pelo visto, vai ser o carro-chefe na América do Sul. Vai ter provavelmente, claro, o Manchester City, que é o carro-chefe do Grupo City. E o Bahia pode chegar aí em alguma posição privilegiada no Grupo City para tentar, de repente, crescer de patamar no futebol brasileiro. Claro, a gente mantém a cautela, espera saber como será o projeto. E eu sempre digo, projeto por projeto, o negócio vai ser feito. O investidor está interessado no negócio e o Bahia está interessado também em se elevar de patamar. Cabe ao Bahia extrair o máximo possível de vantagens do investidor no seu menor prejuízo e risco possível. É isso, nação. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto, saudações recolores e até a próxima.